Há pouco tempo, menos de uma hora atrás, eu tive a oportunidade de me manifestar com relação aos fatos que ocorreram no final da semana e que se desdobram até agora. Eu vou falar sobre um assunto que diz respeito à minha região, à nossa região e ao Brasil, mas eu queria reiterar a posição que já deixei clara há pouco tempo com relação ao que se exige do presente momento. O momento é de busca de sensatez. O Senado é composto por 81 senadores, talvez seja o que mais número de mandatos tem, e a minha obrigação é de praticar a sensatez até em função da experiência que eu tenho dessa Casa, pelos muitos anos que aqui vivi. Essa Casa é uma Casa de 81 senadores de muitos partidos, não é a Casa de um, dois ou três, nem cinco senadores. E a obrigação dos senadores é defender em consensatez a dignidade do Senado, a dignidade do Congresso e a harmonia entre os poderes. A obrigação que nós temos é de contribuir para que se refaça e refaça rapidamente o diálogo estremecido entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, porque é isso que interessa a sociedade brasileira, que nós representamos na Câmara e no Senado. No Senado, os Estados, na Câmara, os diversos Estados e cada cidadão. Que o que deseja no momento é que o país se reencontre, que o governo governe, que a justiça opere e que o Congresso vote. A começar, por exemplo, pelos dez pontos da corrupção. Esse é o link direto com a sociedade, sem exageros, para fazer com que aquilo que vem sendo feito, as investigações da Lava Jato que estão passando ali para o país, tenham consequência e nunca interrupção. Tenham consequência. Concluam o seu trabalho e nunca sofram qualquer tipo de interrupção, porque isso iria contrariar a vontade do povo brasileiro. Votar outras leis que, neste momento, pudessem significar, não digo contraposição, mas embaraço às investigações, como a lei do abuso de autoridade, que tem que ser votada sim. Mas o momento não é agora, porque a Casa do Povo, o Congresso Nacional, poderia ser mal interpretado, poderia ser entendido como estar praticando um ato de retaliação pelo fato lamentável do conflito recém-ocorrido nas dependências do Congresso Nacional. Fato que tem que ser explicado para que o Congresso readquira a sua credibilidade e a sua dignidade. dito isso, Sr. Presidente, eu queria fazer o registro da Andorana Amélia, de um fato completamente diferente, mas que é a realidade do Brasil, que está aqui na frente. Enquanto nós estamos angustiados, tensos com a situação pela qual vive o país, brasileiros de norte a sul, leste a oeste estão aqui na porta. São caminhões, são cavalos, são toneladas de ração animal, são vaqueiros e donos de empresas rurais de A a Z. Vieram todos para cá, motivados por quê? Por uma decisão, por 6 a 5, do Supremo Tribunal Federal, que analisando uma questão localizada do Estado do Estado do Ceará, decidiu pela ilegalidade ou inconstitucionalidade motivada por maus tratos a animais, pela ilegalidade da prática da vaquejada. A vaquejada, presidente Elmar, tem 100 anos, no seu Piauí e no meu Rio Grande do Norte. Governador Elmano Ferrer, desde que eu me entendo de gente, que as vaquejadas de Curraio Novo, de Caicó, de São José de Mipibu, de Mossoró, de toda parte, fazem parte do calendário de eventos. O senhor já imaginou se suspendeu o Carnaval do Rio de Janeiro ou o Carnaval da Bahia, que é uma festa popular, tão festa quanto são as vaquejadas? As vaquejadas são um evento esportivo e no entorno da vaquejada você tem a festividade, você tem a sanfona, você tem o folguedo, você tem o emprego sendo gerado e a diversão sendo exercitada a partir de uma tradição cultural da nossa região. Os empregos gerados pela tradição da vaquejada, que tem mais de 100 anos, são milhares e milhares, não é só no seu Piauí, no meu Rio Grande do Norte, é no Brasil inteiro. O que se coloca nesse momento? É o dilema, o confronto entre a proteção ou a defesa contra os maus tratos de animais versus uma tradição, um esporte e a geração de emprego. É o confronto entre essas duas coisas. De um lado está uma coisa que tem que ser objeto de preocupação, a proteção aos animais, aos bois, que são, em muitos dos casos, preparados para a vaquejada. Nem sempre boi que entra na corrida da vaquejada é um boi qualquer, às vezes o é, mas nas melhores vaquejadas são bois preparados para aquela atividade que é a atividade esportiva. Será que se tem que entregar o boi à própria sorte, aos maus tratos, em nome do folguedo, da diversão, da geração de emprego? Não, não estou defendendo isso. Só que, ao longo do tempo, se maus tratos foram praticados no passado, cada vez que o tempo passa e cada vez que a pressão sobre o fato do maltrato é exercida, mais providências são tomadas. Hoje, no meu estado, o colchão de areia nos parques de vaquejada mede 50 centímetros de espessura. Areia de rio. Areia que é capaz de amortecer o choque da queda do animal. Antigamente, talvez não fosse assim. Hoje, é. É uma exigência. O colchão de areia é de 50 centímetros. Antes, eu cheguei a assistir espetáculos lamentáveis do rabo quebrado de um animal durante a vaquejada. Hoje, não existe mais isso, porque a cauda artificial, com o tipo de engate especial, que é usado uma vez e substituído, para evitar o quê? A quebra do rabo e o maltrato ao animal. Já é uma prática normal que, ao longo do tempo, pelas denúncias de maus tratos, que têm que ser feitas para que o animal não seja maltratado, em benefício de uma atividade que gera emprego, que é tradição, que é diversão, não significa que maltrato ao animal. Eu não sei se V. Exª sabe. Eu não sabia, lhe confesso. Eu não sabia. Senador Eunício Oliveira, V. Exª que é do Ceará, V. Exª sabia que, nas vaquejadas de hoje, o senador Lindeberg é carioca paraibano. É carioca paraibano e paraibano de sotaque como o meu. Então, V. Exª sabem ou sabiam que não é mais permitido o contato do metal com o animal, com o cavalo na vaquejada. Você tem que ter uma proteção, ou de esparadrapo, ou de um isolante qualquer. É uma exigência. Produto de quê? De denúncia e de providências tomadas ao longo do tempo. Em nome de quê? Do não maltrato ao animal. Você não pode tocar o boi. Se você tocar o boi numa carreira, o tocador com a esteira, se você tocar no boi, você está desclassificado. Em nome da proteção ao animal. Não pode usar chicote, nem pensar, nem no cavalo, nem no animal. É proibido. Desclassifica o corredor. O veterinário de plantão é uma exigência. Você tem lotes de rezes, de bois, que só podem correr duas corridas. E entre uma corrida e outra, a informação que eu tenho é que o animal é bem alimentado, é lavado e é submetido à inspeção de veterinário. Em assim sendo, você está garantindo a um animal as condições mínimas de proteção aos maus tratos. Será que, feito isso, a região, os 600, 700 mil empregos, não têm direito à sobrevivência da atividade da vaquejada? Em nome de uma tradição, em nome da geração de emprego na região mais desprivilegiada do Brasil, que é a região Nordeste, onde a geração de um emprego se faz com imensa dificuldade, em nome de uma tradição de 100 anos, será que não vale a pena trabalharmos uma lei que faça por consenso a coexistência da proteção ao animal com a geração de emprego? O que nós temos, senador Eunício, é que compatibilizar o conflito, de um lado a proteção ao animal, do outro lado uma atividade que é tradição, que é prática de esporte e que é geração de emprego, compatibilizar as duas coisas. Será que isso não é possível? É claro que é possível. E é isso que nós temos que buscar fazer. Buscar fazer, inclusive buscar levar esses argumentos aos ministros do Supremo Tribunal Federal para obter a colaboração do bom senso de suas excelências, que são todos homens e mulheres de enorme bom senso. Eu queria... Osco, muito prazer, senador Eunício. Senador Agrippi, eu estava fora lá no gabinete e ouvi atentamente quando a V. Exª abriu a discussão nessa questão da vaquejada. E meu pai, em 1963, numa corrida de vaquejada, ele fazia, naquela época, aboios, versos, para animar o chamado jiqui, aonde ficava o animal. Não há de se falar aqui, honestamente, em maltrato de animais. O que há de se falar aqui é em desconhecimento de causa. Nós que somos do Nordeste, que sabemos que são a tradição centenária da nossa cultura, não é apenas a questão dos 700 mil empregos tão sonhados, tão desejados, em todo o Brasil de hoje, num país que tem 13 milhões de brasileiros desempregados. No Nordeste, que já temos mais de cinco anos de seca seguida, nós vamos aumentar as dificuldades do Nordeste brasileiro, em nome de quê? Em nome da preservação ou do maltrato a animais que não existe, só por desconhecimento de causa. Hoje, obrigatoriamente, às vaquejadas, o tamanho da corrida não chega a 150 metros. Há necessidade de um colchão de areia de entre 40 e 60 centímetros de profundidade. Não há maltrato ao animal. Ali, nós temos, pelo contrário, assistência aos animais. Os animais que participam, eu tenho aqui até um filme, até uma espécie de brincadeira, onde o vaqueiro se atrapalha na saída do jiqui e o boi corre. Quando ele chega naquela faixa branca que ele tem que deitar, ele deita. De tão acostumado que ele está com aquilo, é já uma coisa assim, natural. Então, não há maltrato de animais. Nós temos que pensar, o senador Zé Agrippino, tem algo mais bruto do que a luta de boxe, que são dois seres humanos? Tem algo mais bruto do que farra do boi? Nós não estamos tratando nisso, nós estamos tratando de algo que é essencial para a nossa cultura. Está entranhado no Nordeste brasileiro. A Globo acabou de fechar uma novela no Nordeste agora, onde tinha participação, inclusive, do vaqueiro. Essa casa talvez tenha visto um dia aqui, tenha assistido um dia, é dos mais bonitos, onde homens, todos vestidos de gibão de couro, as pessoas nem sabem o que significa o gibão de couro. É para correr no mato, dentro da jurema, onde tem espinho, para proteger o vaqueiro. E aquela olheira lateral e aquilo que tem na cabeça do cavalo, é para proteger o animal na corrida, no sertão, dentro da mata fechada, onde a criação de gado é intensiva, é extensiva. É extensiva. Portanto, eu queria colaborar com a Vossa Excelência nesse pronunciamento, dizer que sou o autor de um projeto de regulamentação. Não há nenhum confronto com a decisão tomada pelo Supremo, mas pelo contrário. Eu acho que hoje Brasília, desde a sua inauguração, nunca viu uma manifestação tão verdadeira, tão pura, tão real como essa manifestação pacífica dos vaqueiros do Nordeste brasileiro. Para mostrar a pujância de como funciona a vaquejada e de que maneira é hoje tratado o animal. Não há maltrato de animal, não há maltrato ao boi hoje na corrida de vaquejada. Isso é fato. Quem quiser assistir, é nosso convidado para ir a várias vaquejadas que acontecem no Nordeste brasileiro, com prêmios excepcionais no final, com uma geração de emprego enorme. No Nordeste, sofrido e que precisa. Que a gente aqui defenda, nós, senador Elmano, que também é cearense, lá da Lava da Mangabeira, mas faz política no Piauí. Vossa Excelência, que representa tão bem também o Estado do Rio Grande do Norte. Nós que conhecemos essa cultura, não podíamos ficar calados aqui diante dessa decisão que, ao meu ver, foi tomada por falta de conhecimento de causa e, obviamente, na intenção de preservar o possível maltrato aos animais. Mas eu posso afirmar aqui, para todo o Brasil, que não há maltrato de animais na corrida de vaquejada. Obrigado, senador Eunício. Vossa Excelência agrega a esse meu moderno pronunciamento uma série de coisas muito interessantes. A começar pela clara colocação que a Vossa Excelência faz, quando menciona uma luta de boxe, nada mais violento do que uma luta de boxe ou uma luta de UFC, onde a gente já viu o campeão brasileiro, quebrando a tíbia, com um movimento de perna, ele. O que é preciso? Eu não quero aqui fazer analogias inconvenientes, mas nesses esportes, que esses sim são violentos, há uma coisa chamada regra e juiz. A regra e a juiz. O que nós temos que estabelecer é regra. A vaquejada tem que ter regra. As regras, eu já enumerei, Vossa Excelência enumerou, uma série de regras que já estão sendo cumpridas. O que é preciso tornar claro que essas regras, que fazem parte de um jogo que, na verdade, é uma prática esportiva, sejam aceitas e sejam observadas. E que haja uma lei, como Vossa Excelência propôs, uma lei que guarde essas regras, para que, com as regras escritas, transformadas em lei, se possa preservar uma tradição cultural, um esporte e a geração de milhares de empregos na nossa região. Porque, se não, você vai dizer, então você acaba com a atividade da vaquejada e você não move uma palha, no sentido de... Se é prática de descaso ao animal, como é que você permite que o jockey-clube promova corridas de 2.500 metros, levando à exaustão os cavalos. E a prova de laço? E o hipismo? E o rodeio? Não pode haver, senadora Anamélia, dois pesos e duas medidas, senão é injustiça. Você tem que, no mínimo, colaborar com a sensatez para igualar as oportunidades e proteger, pela via da sensatez, aqueles que têm que ser protegidos. Essa é a nossa palavra. Levando, pela colaboração do raciocínio lustro de muitos, levando a solução a um problema que está criado, não é por, longe de mim, por excessos cometidos pelo Ministro do Supremo, que acho que é nossa obrigação levar a eles o nosso entendimento do assunto. Eu acho que o evento que está ocorrendo na porta do Congresso reforça muito o nosso esforço, dá visibilidade nacional. Hoje, todos os noticiários vão mostrar o movimento que está sendo feito por vaqueiros cearenses, piauienses, gaúchos, potiguares, do Brasil inteiro, em torno de uma causa que é nobre. E a eles, senador Eunício, senador Helmano, senador Lindenberg, senadora Anamélia, senador Andor Rodrigues, a nossa homenagem, o nosso aplauso. A eles que vieram do Brasil inteiro para chamar a atenção do Brasil pela necessidade de uma solução para um problema que não pode perdurar. É uma injustiça. O que está em curso é uma injustiça. E o que eles veem aqui é pregar um grito contra uma injustiça. E o que nós estamos falando é verbalizando a iniciativa deles antes que seja tarde a prática de uma injustiça. Muito obrigado, senhor presidente.